Olá, olá, meus amigos aqui do YouTube, meus amigos e minhas amigas, como estão? Hoje puse o telemóvel assim, muito para cima, não é? Porque eu vou lavar aqui, tenho isto tudo desarmado, porque foi um fim de semana de festa, eu estou aqui na minha casa de banho, vou lavar aqui a minha pecinha, que eu tive a usar, não sei se já viram, eu postei há pouco umas fotinhas, não sei se já lá foram ver, se não foram, pois vão. Isto como eu disse naquele dia, parece pequenino, mas não é, está bem, por acaso está bem, e eu vou aqui lavar com um, vou virar um sabãozinho, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a vocês os comentários, os likes, continuei a pôr o like e também queria mostrar aqui a minha t-shirtzinha, vejam, a minha t-shirtzinha, que acham dela, tem Ana, Lisboa, muito gira, vou começar a fazer videozinhos assim com elas, já tenho vários, depois eu vou dizer mais sobre aqui a minha blusinha, e vamos então aqui ao nosso vídeo, eu vou só ver se isto fica aqui melhor, não sei se vai ficar, vamos ver, se vai ficar todo, não sei se vai dar para ver, eu vou então usar aqui o meu detergente, faltou-me aqui uma tampinha, vou só tapar ali, vou pôr água quente, vou pôr água quente, que é melhor, ela vai tirar aqui, não é, é melhor, então pronto, se estão a gostar, não se esqueçam de ter cuidado com o like, isto vai mexer, vou linduzar aqui, um pouco, não é crescido muito, como foi bom esse fim de semana, o meu foi muito, 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 muito bom, foi divertido, diverti-me muito e gostava de saber como é que eu gosto, se foi bom, se não foi bom, este detergente que eu estou a usar é, não sei se pode me instar a marca, se não, olha, acho que está a saber há bem pouco, e digam-me também, se gostam da minha bonita, aqui, com o alvinho e o diazinho, que sou eu, para você ver o que é isso, e então já temos aqui, a nossa aguinha, a nossa aguinha, para ver, para lavar aqui, as minhas pecinhas, tenho mais ali para lavar, não se pode esfriar muito, porque se não sai, aqui, os, os brilhantes, é só assim, vou deixar, como não se pode esfriar, vou deixar só ali um pouquinho, que vai, que vai tirando, ficando melhor, não é, então pronto, depois só dá mais um jeitinho, vão dizendo, se gostam do meu, da minha belusa, se gostavam de ter assim, um lá a cima, Ana, Lisboa, o diabinho, e o anjinho, sou eu, às vezes sou o diabinho, outras vezes sou o anjinho, partilhem o vídeo, partilhem muito, e, por isso, façam comentários, bons comentários, façam, como é que se diz, de vez em quando dá-me uma branca, assinale o sininho, para serem os primeiros a ver, com o tudinho, tudinho, que eu ponho, e vamos lá, para lavar aqui, lavar aqui, a minha peça pequena, é só, nem vou trouxer muito, é só passar por água, já tenho aqui, dois barulhantos tirados, pronto, está lavadinho, vou deixar aqui, ficar aqui, a escorrer, nem vou pôr, só assim, e vou, não é preciso pôr lá fora, nem na máquina, porque isto devem chegar mesmo aqui, fica bom, então, pronto, hoje foi só uma coisinha pequenina, só para mostrar a minha blusinha nova, e a minha pecinha também, olhem o que me deram, me deram no fim de semana, não, querem ver, amanhã vou fazer a minha make-up com ela, para ver, para experimentar, oi, oi, estão a ver, que, não dá, eu ia fazer uma brincadeira, mas não dá, não dá mesmo, isto não fazia, não dá, já estava a experimentar, não deu, me ofereceram, olhem como está a bela, amanhã, amanhã vou fazer, assim, para experimentar, faço para vocês verem, agora vou guardá-la aqui, na caixinha, amanhã faço um videozinho, para vocês verem, a minha voz não está boa, por causa do, do fim de semana, que foi muito de gritar, cantar, pronto, foi aqui, assim, como esta, um dia vim, ah, e saí o fim de semana com ele, pois é que eu estou a lavá-lo, muito, prontinho, agora só quero desejar um ótimo, ótimo resto do dia, que eu vou fazer a janta agora, é o que eu vou fazer, vou ali só buscar o detergente, porque, não está ali a fazer nada, não é, o meu shortinho é daqueles, pequeninos, muito bons, ela é branquinha, estão a ver, eu adoro ela, por isso, de vez em quando eu visto-a, fico com ataque de fora agora, mas é muito bom, fica assim, vou fazer o jantar, que eu estava a dizer, e pronto, vou mandar um grande, grande, grande beijinho, para os amigos e para as amigas, continuem a subscrever, continuem a comentar, a pôr o like, que, ah, e também vou fazer um novo canal para a gente, porque já sei que é sempre bom nós termos dois ou três, e então eu vou fazer um amanhã, talvez amanhã, se tiverem um nome a me sugerir, para um novo canal, podem por aí, no comentário, hoje, que eu, depois eu vejo vocês, vou seguir o vosso comentário, então, um beijo grande, no coração de cada um de vocês, vou puxar para cima, porque está-me a apertar, a sério, aparece, então pronto, um grande beijo no coração de vocês, vejam o vídeo até ao fim, não passem nadinha, 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 porque eu faço umas pervoíças, sim, a diabinho, o anjinho, eu sou obrigada a fazer, o diabinho, adoro fazer, por isso pronto, beijão, tudinho, 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 até ao fim.